Foi com a ajuda de dois amigos, também eles com fortes ligações ao Futsal, Pedro Marques e João Freitas Pinto, ex-terrador do Benfica, que Filipe Beja resolveu criar uma revista exclusivamente dedicada à modalidade. A Futsal Mais Magazine é, pois, um novo e inédito projeto pretendo dar voz a todos os agentes e equipas. Em papel, para já, só mesmo a edição promocional do número 1 com a entrevista a Ricardinho. Uma revista online, não dá para ver offline, é uma revista de consulta diretamente no PC, ou no Android, ou no iPad, ou em todos os formatos imagináveis. Os conteúdos são elevados, é algo que não existe para criar um produto premium, é isso que nós pretendemos. Uma lesão na véspera impediu Ricardinho de estar na apresentação da Futsal Mais. Mesmo assim, de Madrid, o jogador do século enviou uma mensagem de apoio. De louvar esta iniciativa, porque acho que é a primeira grande revista em Portugal e acho que devíamos contar com o apoio de todas as entidades, todos os clubes e mesmo também da Federação Portuguesa de Futebol. No lançamento desta publicação, estiveram várias caras bem conhecidas da modalidade, que concordam que o Futsal Português já merecia uma revista de qualidade. O Futsal deu-nos muito, está na hora também nós damos algo ao Futsal e não só as pessoas que estão a fazer esta revista, que também são todas ligadas ao Futsal e que estão a dar isto, e se cada enganha um tanto, não fazem isto em termos económicos, mas fazem por paixão, acho que é de louvar. Até final do mês, o número 1 da Futsal Mais vai estar disponível para quem a subscrever online, uma revista exclusivamente dedicada à modalidade de pavilhão que mais tem crescido no nosso país.